Agora vem cá, você conhece a TV Inova SC? É o canal do empreendedor catarinense. O conteúdo do canal também pode ser acessado lá na internet. Muito legal. Vai lá, TV, tá até no nosso GC, né? Que nada mais é do que essas palavrinhas que estão escritas aí na sua televisão. TVInovaSC.com.br é um espaço de informação, capacitação e educação empreendedora voltado a micro e pequenas empresas do nosso estado. São 24 horas de programação com diversos programas, como o Sebrae Delas, que você está acompanhando aí, que busca incentivar mulheres a serem protagonistas dos projetos que empreendem. Geração Z, que traz informações, por exemplo, sobre inovação no empreendedorismo, com foco na Geração Z, a turma mais jovem, antenada nas novidades tecnológicas. Você também vai ficar por dentro do mundo da economia. Também tem muita coisa sobre aceleração, tecnologia. Acesse o canal 4.2, tvinovasc.com.br, no meio digital, para você saber mais.